Que a Musa Fitness, que está presa acusada de tentar roubar uma joalheria aqui de São Paulo, é acusada de outro crime. A Fernanda Trigueiro vai trazer mais informações, porque é ela quem trouxe em primeira mão esse caso aqui no nosso programa, da prisão dela, depois de ela tentar aplicar mais um de seus golpes. E agora parece que está chegando a todo momento mais crimes que ela cometer há pouco tempo, não é isso, Fernanda? É, Marcão, a gente tinha até falado de uma denúncia de que a Andréia Luciana Zaud estaria recebendo o benefício do auxílio emergencial e a gente conseguiu confirmar realmente essa informação. Ela recebeu R$ 5.250 de auxílio emergencial em 16 parcelas, Marcão. Segundo o Portal de Transparência, a primeira parcela foi paga em abril de 2020, ela recebeu R$ 600. Depois, outras parcelas foram pagas, valor de R$ 150 até R$ 600, foi o máximo que ela recebeu por mês. E o último pagamento que a Andréia recebeu foi em outubro de 2021. Ela foi presa na segunda-feira, né, Marcão, depois de tentar dar mais um golpe em lojistas do Shopping Center Norte, aqui na Zona Norte da capital paulista. Ela foi reconhecida por esses lojistas que já sabiam quem era ela e o que ela vinha fazendo. São mais de 30 denúncias contra ela, 11 inquéritos contra ela, então inquéritos policiais já abertos, Marcão. Ela que acabava dando golpes no momento das compras, chegava em salões de beleza, em spa, restaurantes e lojas de luxo. Ou ela dizia que o cartão tinha dado um problema ou ela apresentava um comprovante falso. Em uma dessas lojas, inclusive, o prejuízo da comerciante chegou a R$ 15 mil. Marcão, agora, por conta, então, dessa prisão, ela vai responder pelos crimes de estelionato tentado, estelionato consumado, tentativa de homicídio, porque no momento em que os policiais chegaram lá no shopping, na tentativa de fugir, ela ainda atropelou o segurança ali do shopping. Então, por isso, da tentativa de homicídio e também de desobediência. Ela passou pela audiência de custódia, né, Marcão? A gente bem tinha falado isso. Você ainda reforçou a importância dessa mulher permanecer presa e a boa notícia é essa. É que a prisão dela, que foi em flagrante, foi convertida para prisão preventiva. Então, ela vai continuar presa até responder por todas essas denúncias e esses inquéritos policiais, Marcão. Então, graças a Deus. Eu ouvi um glória, Fabiano. Eu ouvi um glória a Deus. Porque eu pedi aqui no programa, eu falei, Deus abençoe que essa cretina fique presa. Porque na grande maioria conseguem liberdade, né? E a justiça entendeu que ela é um risco para as investigações, que ela é um risco para a sociedade como um todo e deixou ela atrás das grades.